Opa mano, estamos aqui com mais um vídeo pessoal e novamente família, cá estamos aqui no nosso Roblox de rico, não, de rico não, de pobre a rico pra vocês E aqui nós temos ele, Authentic Games, o cachorreiro, nós temos Jazz Ghost, o leiteiro, não, é Jazz Ghost o leiteiro Nós temos, baixa memória, o padeiro, Jerryzinha, a pizzaiola, e aqui desse lado nós temos Mareninha, a sorveteira, olha só, ela tá fazendo um sorvetinho rapidinho E nós temos aqui, minguado, o senhor dos donuts, tá aqui, 24 segundos pra fazer um donut minguado, meu Deus do céu E aqui nós temos Pedro DBR, o piratão, olha lá, tá demorando 48 segundos, meu Deus Pedro, que demora pra fazer um hambúrguer, se for parar pra pensar é rápido demais, né Só que família, vamos fazer o seguinte, vocês estão esquecendo galera, de deixar aquele likeão, aquele gostei aqui nessa série Porque eu sei que é uma série que vocês gostam muito e vocês querem ver o final disso daqui, com tudo full, que nem eu, vocês não querem ver? Eu tenho certeza que sim, então fala o seguinte, bora 6 mil gosteis, é só você que tá assistindo, deixar aquele likeão aqui embaixo E também, comenta alguma coisa legal, tá certo? Então deixa o gostei agora, eita, toma o tapão do gostei Então, vamos por enquanto fazer o seguinte, olha só, eu vou upar uma vez o Jazz Blue Uma vez o Baixa Memória Uma vez o Cherryzinha Tá gastando dinheiro, meu Deus, o Cherryzinha é caro, hein? Meu Deus, aqui, uma vez sorvetinho O Donuts Uma vez o Donuts E, galera, eu queria upar 10 vezes aqui o hambúrguer do Pedro Só que eu preciso trabalhar um pouco aqui, ó Preciso juntar um pouco de dinheiro Aqui é 21 bilhões por clique, ó Então vai rapidão, olha só Clica, 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 clica Aqui, vamos só esperar juntar 9400 Aí, ó, já tem 9300 Aí, tô clicando Chegou um amigão aqui, chegou um amigão Vai lá Salve, amigão Salve, amigão Aí, já abriu aqui, ó Só que que eu... Não, um hambúrguer... Pedro de Begiz Galera, e quem que será esse daqui, hein? Hum, vocês comentaram? Vocês estão esquecendo de comentar quem que é Acho que é... Quem que é esse daqui? É da fábrica A fábrica pode ser o Nofaxo, né, galera? Ele gosta muito de fábrica O que que vocês acham desse daqui, seu Nofaxo? Hein? Comenta aí Comenta aí embaixo nos comentários E eu também Ó, vou... Claro, claro Ó o maninho A gente tira print, claro Tira print aí Olha lá, ele vai manobrar Coisinha toda colorida, ó Aê X X Aí, ó Ah, moleque Agora a gente chupa 10 vezes o hamburgão Vamos ver Ó, tem que esperar Vamos esperar carregar aquilo ali, ó Falta um pouquinho Vai Carrega Por enquanto que carrega ali Eu vou ficar clicando aqui assim, ó Pra dar um dinheirinho, né? Porque a gente tá faltando dinheiro, galera Olha só como o dinheiro sobe rápido Ali, ó, ó, ó Agora vai vir 19 bilhão Aê É Ainda falta 48 segundos, galera Eu não sei quanto dinheiro tem que gastar pra aquilo ali Trabalhar rápido Só O que que acontece? Nós agora temos a lua A lua Então Vamos lá pra lua Colher as coisas E ver se tem trabalhadores Lá na lua Que eu não nomeei nenhum, galera Eita Comprei sem querer Você, quem que é? Aí, galera O policial tá sem nome Quem que vai ser o policial da cidade? Comenta aqui embaixo, galera Quem vai ser o policial? Ai, não sei Olha lá, ó Chegou o policial Então Galera Quem que será o policial? Vocês que escolhem Quem que vai ser o policial Eu falei que aqui Que o da fábrica Vai ser o nofaxo Então escolhe aí Quem que vai ser o policial Tá certo? É só comentar aí embaixo E detalhe Vou correr pra lá Pra lua Pra ver como que tá lá É Cheguei aqui na lua E Vamos ver como que a galera Tá trabalhando Tá trabalhando bem Até Tá trabalhando Ó 79 milhão Beleza Acho que eu vou comprar Um funcionário ali, ó Vamos clicar Pra comprar um funcionário Dá pra clicar daqui? Não Olha só Quem tá lá do outro lado Consegue clicar De longe Aqui É Ali é pra ir pra terra Né? Ali, ó Earth Vamos lá, molecão Vamos trabalhar Vamos trabalhar Mais um astronauta aqui Olha lá Vamos ver Ele vai ficar aqui fora Ou lá dentro? Da estação de pesquisas É Não Ele vai ficar aqui fora Agora Eu tenho que comprar Esse daqui, ó Eita Nossa Esse daqui mexe com plantas É plantas? É Com plantas, galera Que legal Que legal Olha só Já tem o O maninho que Que olha Eita Tem um pulão aqui Meu Deus Já tem o maninho que mexe nas coisas aqui Tem o Que pesquisa E tem o Que cultiva a planta E já tem o Que solta o carrinho dele aqui Com o cara de sapo Olha lá Aqui a cara de sapo Então Agora a gente volta Dá pra clicar aqui, ó Voltamos pra terra Aqui Boa 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 E vamos Ó Só tenho 610 bilhões, galera Não Se daqui fosse na realidade, né Tá bom demais Aqui Não Ó 12 trilhões Pra 10 vezes o Jesse Meu Deus Acho que a meta Pro próximo vídeo, galera É juntar um Q Um Q Dá pra gente fazer Muita coisa Dá pra fazer muita coisa Vocês tem ideia? Quanto demora Fazer um Q? É um Q É muito, galera Eu nunca vi uma pessoa Que tenha um Q Que é muito dinheiro É muito dinheiro Eu vou conseguir aqui Um trilhão Um trilhão Vai Falta pouquinho Pouquinho Aí um trilhão Beleza E você aqui? 10 vezes Ó Vou gastar todo o dinheiro Aí, ó Pronto Pronto Level 20 Tá level 1 A polícia ainda? Ah, pronto É, 72 bilhões Vamos upar mais aqui O policial Que a gente nem sabe Quem que vai ser o policial ainda Aqui Pera É, galera Tem que colocar o governador Depois, viu Quem que vai ser o governador Da nossa cidade Você acredita? Eu não sei Quem que vai ser o governador, não Tem que ser alguém que fale Que tenha voz Na cidade Aqui Agora a gente Vem dar uma upadinha Ó Ó Level 21 Ativou aqui já A gente dá mais uma upadinha 300 bilhões Vamos só fazer isso de 300 bilhões Porque, né Vai ser muito bom Tá level 41 A policial Eu só não sei Quem que vai ser o policial Mas, galera Ó Pra você ter ideia Eu Em cima de mim Já tá escrito Que eu sou trilionaire Já sou trilionário Daqui Aí Pronto 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 Aqui Então, galera Eu vou fazer o seguinte Eu vou deixando esse vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo E não se esqueçam de conferir esses dois últimos vídeos Que eu deixei aqui pra você Na telinha Pra você assistir Que são vídeos muito legais Tá certo? Então, família Fiquem com Deus Um forte abraço Do Mano Pó E não se esqueçam de falar O que vai ser o policial Falou Vamos apertar aqui dez vezes Um Dois Três Quatro Clica no vídeo aí, galera Cinco Seis Sete Clica no vídeo aí, galera Aqui no final Ó Opa 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 Falou Opa